Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, primeiro eu queria iniciar esse vídeo me desculpando pela minha ausência nas últimas semanas aqui no canal Eu estive afastado por motivos de doença Já tem duas semanas que eu tô bem mal da garganta Ainda tô um pouco, ainda não estou 100% Mas estamos de volta pra produzir mais conteúdo sobre literatura, sobre leitura, divulgar bons livros pra vocês E hoje eu tenho uma novidade especial pra vocês A partir desse vídeo de hoje, eu vou trazer uma coisa diferente Muita gente vem me falando desde que eu comecei o canal, desde que eu comecei a resenhar livros Que tem vontade de ler os livros que eu resenho Ah, Zeca, eu queria ler esse livro Ah, Zeca, onde eu encontro esse livro? Eu tenho vontade de adquirir esse livro E então, a partir desse vídeo, eu vou disponibilizar Em cada produção que eu fizer Em cada vídeo que eu resenhar Como também em vídeos de assuntos, de conteúdo de leitura Mesmo de escrita Link pra vocês adquirirem Pra vocês conseguirem ler Os livros que eu resenho Ou mesmo outros livros também Eu vou disponibilizar, na maioria dos vídeos, um link da Amazon Que, comprando o livro a partir deles Vocês podem ajudar também o canal Vocês podem incentivar o meu trabalho Uma vez que eu fico com um percentual Mesmo que pequeno Das vendas Isso, claro, sem nenhum acréscimo no valor pra vocês Mesmo valor da loja normal da Amazon E também, pro caso do livro não estar disponível na Amazon Eu vou disponibilizar Links de outras editoras Outras lojas Em algum caso Que o livro não estiver disponível online O e-mail do autor De alguém que vocês podem estar em contato Ou mesmo Quando o livro estiver disponível Na íntegra, completo na internet O link pra vocês lerem ele gratuitamente Mas vamos ao que interessa Hoje eu trago pra vocês mais uma resenha De um livro E a obra resenhada hoje é O livro O Cavaleiro Inexistente Do Ítalo Calvino O Ítalo Calvino Ele que é um escritor italiano Do século XX Um dos principais representantes Da literatura italiana nesse tempo Escreveu dezenas de livros Entre vários gêneros E esse livro Ele foi publicado inicialmente em 1959 Mas ele foi publicado Traduzido para o português no Brasil Pela Companhia das Letras Apenas em 2005 A Companhia das Letras Que publicou praticamente Toda a obra dele aqui no Brasil E ele faz parte de uma trilogia A trilogia que se chama Nossos Antepassados Ele é o terceiro livro dessa trilogia E ele, como as outras obras dela Fala muito sobre o homem Como um indivíduo que gosta De realizar coisas De modo pleno Que vai além das mutilações Das limitações que a sociedade impõe Que a sociedade coloca E a trama do Cavaleiro Inexistente Ela gira muito em torno De um cavaleiro que não existe O título é um explicativo Mas como assim não existe? É algo simbólico? É algo filosófico? Não É um significado mesmo Concreto O cavaleiro realmente não existe Embora seja um cavaleiro Que na história Ele tem a ciência Do regime que é colocado Dentro da época que se passa o livro Que é no tempo medieval Que ele compreenda a dinâmica De funcionamento De um sistema militar Que ele tem a sua disciplina Ele fisicamente não existe Quando você tira o elmo dele Você vê que ele na real Não existe E gira em torno De uma freira Que está confinada Num convento Que chama a irmã Theodora Que ela sofre com penitência Narrar a história desse cavaleiro Que chama Cavaleiro Agilufo Acho que pronunciar dessa maneira Se tiver pronunciado errado Por favor me corrigir nos comentários E Durante o livro Ele cascavia toda uma trama Desse cavaleiro Que se torna um paladino Um principal aliado O principal cavaleiro de todos De Carlos Magno Daí você pode ver que O livro tem uma relevância histórica Muito grande Ele é um tanto metafórico E ele traz uma prosa leve Uma prosa que é precisa Mas que ao mesmo tempo É engraçada Ele parte em várias aventuras De humor muito grande Que você ri em diversos momentos Com as histórias Com as atrapalhadas Que ele se mete E é um livro Que Acima de tudo Ele traz muito aquela figura Do herói Mas de uma maneira um tanto caricata Ele fala que o Agilufo Ele sai em busca De defender A virgindade de uma donzela Ou seja Ele vai procurar Atrás de uma Virgindade perdida 15 anos atrás E é algo que Te leva a refletir Em diversos momentos Um trecho do livro Bem no começo dele Que Me leva muito a pensar É quando ele fala Da loucura Está tendo um diálogo O livro é muito dialógico Esse estudo Trula muito na base De diálogos Os diálogos são muito importantes Para a construção da trama Para a fluidez do enredo Ele fala Que louco É todo aquele Que acha que existe Mas não existe Como é também aquele Que existe Mas pensa que não existe Afinal O que seria existir? Porque se narra todo o livro Sobre a ótica de um cavaleiro Que não existe Ele apenas Vive as atrapalhadas Vive as aventuras dele Contadas por uma pessoa Que na real Tem conhecimento Até Sabe da história Mas não tem propriedade Para falar daquilo Então Resumidamente É um livro Que tem uma relevância Histórica muito forte Como os outros livros Da trilogia Nosos antepassados É uma Compreende Do gênero Ficção histórica É um livro de ficção histórica Tem um texto Agradável É uma prosa Leve É uma prosa Fácil Simples E bastante precisa Mas que ao mesmo tempo Traz construções Muito metafóricas Traz analogias Muito fortes Por isso eu acho que Embora seja um livro Bem curto Ele é fininho E seja um livro rápido Se você quiser Você lê em um No máximo de dois dias Não é para qualquer pessoa Por quê? Porque não é todo mundo Que tem sensibilidade Para estar disposto A um mergulho Num tempo antigo No caso O tempo medieval De uma maneira Metafórica De uma maneira imagética Como Ítalo Calvino traz Foi o primeiro livro Que eu li do autor E agora eu já estou Com vontade de Lê os outros Tanto da antologia Tanto da trilogia Como também Em outras obras Que ele escreveu E é isso pessoal O canal volta por aqui Eu devo estar trazendo Nos próximos dias Outra resenha para vocês Para recompensar O tempo que eu fiquei afastado Se você gostou Se inscreve no canal Dá um gostei Se curtiu a análise Se tem alguma dúvida Comentário Feedback Sugestão Comenta aqui Qualquer coisa Se quiser também Entre em contato Comigo nas redes sociais Eu sempre deixo aqui Embaixo na descrição do vídeo E claro Se quiser também Você pode adquirir o livro Pelo link Que eu vou deixar aqui abaixo Da loja da Amazon E comprando Você ajuda o canal E você me incentiva A continuar falando De leitura e de literatura Valeu pessoal Tamo junto